Olha, para! 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 Eu estava ali procurando mesmo. Agora estou aqui esperando você. Aqui é 500 reais para o senhor Hondonho, 750 para o senhor Hondonho... Sim, para o senhor, coitado. 500 para o senhor Cisos. 500 para o doutor da burra. e 500 para... para aquele outro eleitor, você sabe qual é? aquele bem forte não, 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 o doutor da burra? isso, pronto, viu? entrego bem direitinho, viu? você chegou na hora boa, que os infloicados eu ouvi falar que já estavam comentando que você não ia mandar esse dinheiro tem 500 ai de seu sérgio também, viu? de seu sérgio também? ah, não está certo entrego direitinho que eu vou resolver outro problema ali, viu? seu sérgio, é meu companheiro mas depois me diga como é que está, fica na escuta, viu? fica na escuta, viu? fica na escuta na hora que eu entregar, eu já digo exói, não se esqueça que está bem pertinho, a política vai sim o seu eu trago depois, viu? não, o meu, deixa para quando você ganhar e se der certo, se não der certo não tem problema não, deixa e me virando, não consegue me virar toda vida, viu? pois tá bom, pois pode resolver o problema tá bom que homem pontual, eu nunca ouvi dessa qualidade isso ai nasceu para isso nasceu para ser política, tem cara de político e tem sorriso de prefeito do céu minha velha do céu minha velha que foi mulher? é verdade a conversa que seu Tom disse ai eu lá da rede? o que foi que seu Tom me falou a você? o que foi que seu Tom me falou? ele disse a eu do céu do céu? eu não quero dizer não, não só quero dizer não, mas ele disse a eu que você vai trazer é, 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 levião e leijão loranço para cantar aqui debaixo do gaipão, é verdade isso minha velha? vai de cima mesmo mas do céu, eu sei, você faz uma coisa dessa por que do céu, hein? ai, quer dizer que você não vai aceitar não? o cantador vindo para cá não? escute, espera ai, eu posso aceitar os cantador vindo para cá, mas para cantar para você, basta eu porque você nunca mandou cantar, eu sei cantar, sou cantador, canto melhor do que velho e leijão loranço e você não chama eu para cantar por que? porque eu nunca vi você cantando em cantinho do mundo do céu, você nunca viu mas eu sou recrutista do gom ai, eu canto sextilas, vértices insetos, eu canto incêndio insetos, cadão, veramó dez galopos, canto tudo do céu após a conversa ai para me escutar mesmo, se você é cantor vindo, sabe? quer dizer que para você acreditar que eu sou cantador, eu tenho que fazer um verso agora? é claro que sim, né o que você quer que eu cante? cantar um verso em derrinha em derrinha? sim como é? é os dez de... você disse que sabe cantar já não sabe mais vai, continua aqui é vida boa para, para, para para, para para, para para, para para onde vai corno velho? vou andar por ai, é da sua conta cabra velho, relaxado mas para onde você vai mesmo, hein cachorro velho, corvo velho pelado que vergonha, vai ser futuro eu vou comprar um tambor velho após me compre esse velho relaxado você não quer vender tambor não, velho eu quero cachorro velho se eu não quisesse vender, velho sem velho ganho, eu não estava dizendo que ia vender não ei velho, cachorro velho, mas por dia o quanto é? o tambor velho tem futuro eu dou o tambor para o quatrocento cento real, gordo velho e você acha da quatrocento real uma merda dessa? e você dá se quiser põe com o velho se você quiser, velho tem futuro eu só dou trinta, velho tem futuro e pronto por trinta eu não dou não eu não vou dar o que é meu a você não relaxado velho, gozo velho sem futuro sem futuro é um velho, é sem futuro é um amarelo velho tem você você me respeite, senhora mãe você me respeite, eu vou a sua abertura rato velho, fale sério e diz que eu comprei um combo mesmo? o tambor dá por cento cinquenta vou baixar a metade, foico velho se você quiser cinquenta eu não vou relaxado, trombo de cavalo por cinquenta você morre e não compra vai comprar tambor na baixa da égua por cinquenta real rato velho após se você quiser cem, taque é o que o meu casaco é cem reais se não quiser, tanto faz eu dou por cento e vinte e cinco dou por cento e vinte e cinco eu só dou cem, pronto e vambora agora após está vendido, corno velho sem velho após vai deixar o tambor lá em casa acaba velho relaxado eu vou deixar lá na sua casa, corno velho você está lá para receber, cachorro? vai deixar que eu vou na roça e vem já, vem já, vai sem vergonha acaba velho sem vergonha eu vou deixar essa merda lá agora esse velho, esse velho era para estar levando, era chique vai deixar essas ignoranças vai embora, corno velho e o empadre, comprou a feira? comprei, rovinho, comprei a feira mas quando eu cheguei ali perto da casa daquele velho corno sem futuro uma briga maior do mundo eu fui apartar, viu? olha uma briga grande quando eu terminei de apartar a briga que eu cheguei não tinha roubado a minha feira, rovinho quem roubou, pai? aquele corno daquele velho sem futuro mas aquela outra velha, aquele tal de seu maneca aquele velho não preste não, viu? aí você não foi procurar a feira não? fui, rosinha, fui procurar quando eu cheguei lá aquela velha me deu foi uma piso com a rabixola, to aqui todo doído, viu? eita, padre, o senhor foi procurar o bucho achou para os pinhaços foi desse jeito mesmo, viu, rapinha? foi desse jeito mãe, eu caí no buraco do fundo da São Neide do Santão, hein? em casa? em casa do Santão, ô buracão não tinha buracinho em casa? não tinha não, tem, seu Antônio diga, nunca vi eita, turma boa como é que vocês estão? tá tudo bom, velho tudo bem, papai eu vou cantar aqui uma música para nós tirar a tristeza de riba de vocês uma música muito bonita qual é a música que vai cantar? diga aí o nome da música é, seu Antônio, o título da música é buraqueira papai, diga essa música buraqueira é? vou cantar depois eu digo tá perguntando de quem é esse? vou começar corre todo mundo tem, todo mundo tem sete buracos na cabeça nove buracos no corpo todo mundo tem os olhos servem para ver ouvido para escutar a boca para comer o nariz para cheirar e o resto da buraqueira é proibido falar todo mundo tem, todo mundo tem sete buracos na cabeça nove buracos no corpo todo mundo tem menino só falou em buracos só falou em buracos esse velho parece que ele é buraqueiro que música cheia de buracos não é seu Antônio? só falou em buracos não tem ninguém não tem encerrado caramba olha para o seu seu tudo bom seu Tudo bom, seu filho. Você está cavando esse buraco e proteção. Seu filho, você deve plantar aqui uma cova de bananeira. Bananeira? Aqui não dá não, e nesse aqui, cadê a cova de bananeira? Cadê? O que de bananeira? Seu filho, eu vou dizer a você, mas você não diga a ninguém, viu? Eu não vou dizer nada não, seu filho. Seu filho, sai porque eu estou aqui com uma alaima muito perigosa, seu filho. Só é essa a funda. Aí eu vou enterrar, porque disseram que é muito perigosa. Seu mané? Essa funda novinha você vai enterrar. Não faz isso não, seu mané. Ei, rapaz, então vamos fazer disso. Vamos fazer disso. Me envenda. Seu senhor, você compra. Compra sim. Compra sim. Você não diz a ninguém. Aqui foi eu que vim, diz não? Seu mané, já tentei de todo jeito fazer uma dessa e nunca consegui, seu mané. Ah, pois eu vendo. Eu segui. Ah, pois como eu estou tão interessado, vou comprar e não é fiado não. É dinheiro. Eu dou quarenta reais mesmo. Está vendido esse aqui. Está vendido. Está vendido. Não diga a ninguém não, viu? Pronto. Ah, rapaz. Aí é sorte. Se eu não tivesse vindo mais cedo, vai-se embora seu, 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 seu. O que é o santadeu do que vim diz? E com hora que ele não diga a ninguém não, que foi eu que vendi não. É. 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 Obrigado.